Inflação chega forte nos Estados Unidos e atinge principalmente alimentos. Confira! Em viagem pelos Estados Unidos, o vereador por São Bernardo do Campo, Paulo Chuchu, gravou um vídeo em um supermercado para mostrar que lá, assim como cá, inflação chegou forte, aumentando os preços dos produtos básicos e principalmente de alimentos ao consumidor final. A garrafa de 2 litros de Coca-Cola, que durante décadas custava apenas 1 dólar, agora está 2 dólares e 39 centos, ou aproximadamente 15 reais, o dobro do preço cobrado no Brasil. Óleo de cozinha de 2,70 para 6 dólares, culpa do Bolsonaro, pois aqui nos Estados Unidos é culpa dele também, diz Paulo, enquanto mostrava o produto custando até 3 vezes mais do que por aqui. E tirando onda com quem critica o presidente brasileiro, o vereador seguiu mostrando os preços do café, macarrão, cerveja, arroz, leite e feijão, com valores que, segundo ele, dobraram por lá. Há uma embalagem, por exemplo, com apenas 3 bifes de carne bovina, a um preço de 21 dólares, ou o equivalente a 110 reais. O mais assustador entretanto, ele deixou para mostrar no final, com um produto que os americanos adoram, e cujo preço, se comparado no Brasil, está custando até 5 vezes mais do que aqui. O certo é que esse é o resultado do fique em casa, aqui ou no resto do mundo. E mais certo ainda é que Bolsonaro, além de não ter culpa, ainda tinha avisado, há um ano e meio que isso aconteceria, mas muita gente não quis ouvir. A única diferença é que o americano ganha muitas vezes mais que o brasileiro, então eu não sei-te tanto, mas, mesmo assim, é uma subida em tanto. E você, o que pensa sobre isso?